Tô virado Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada, dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota Em meus planos, o que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema, eu sou papo perfeito Quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada, dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota Em meus planos, o que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema, eu sou papo perfeito Quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Se quer cinema, eu sou papo perfeito Quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem de uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Sosseguei E aí galera Antes de qualquer coisa Eu só quero deixar uma coisa muito clara Viu, Gabriel? O que que é, Manu? Dividir brigadeiro comigo Não vai dar muito certo Não vai dar lá? Não, olha Sossegar até tudo bem Agora dividir comigo o brigadeiro É pedir demais É pedir demais Eu vou ter comido tudo Não vai dar tempo de dividir Gente, brincadeiras à parte A gente agradece o carinho de vocês demais Curtam, compartilhem E comentem nesse vídeo E domingo que vem Tem mais Beijo Uma só mulher Se quer cinema Eu sou o papo efeito Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa E eu sou o papo efeito